Música Peraí, peraí Que ginásio bonitão é esse aqui, velho? Ué Ah, é mesmo? É meu ginásio! Então fala aí meus opus mafuzinhas, aqui quem fala é o Inê E sejam bem-vindos a mais um episódio de Liga Pokémon Antes de mais nada, antes que eu comece o episódio e fale pra vocês o que eu vou fazer hoje Deixa eu só tirar esses shaders aqui, senão vocês vão enxergar nada do episódio Pronto, melhor assim, né? Enfim, galera, é o seguinte, eu construí esse ginásio aqui junto com um amigo meu Junto com um ajudante, que velho, me ajudou pra caramba Eu fiz essas insígnias e um monte de coisa, eu gastei minhas insígnias aqui da hora também E vocês viram pelo meu inventário, eu acho que tem algumas coisinhas novas Eu acho que vocês sabem o que eu vou fazer Se não sabem, cara, tá muito na cara Ó a bigorna aqui toda ferrada, tá quebrada? Já não, tá quebrada Enfim, é o seguinte, tá vendo basicamente esse olho de aranha, carne podre, baiacu, tudo que dá azar Então, eu acho que vocês já tem noção do que eu vou fazer e porque eu fui atrás dessas coisas Eu vou basicamente fazer algumas luck blocks do azar Vocês me disseram em um episódio que luck block do azar dava masterball Então eu quero masterball, todo mundo quer masterball Então eu quero mais masterball, eu só tenho duas masterball e duas perkball Então, né, eu quero mais e mais E outra coisa que vocês me falaram também Que Ivysaur, ele dropa... é, como é que é o negócio? Ele dá... eu esqueci... eita, bugou tudo agora Ele dá... eita Jesus Cristo, bugou tudo Ivysaur, gente Não buga não, amigo, que você é minha chance de esperança Então, vocês me falaram que ele dá maçã Então eu peguei um e vi se ele vai dando maçã Então se ele der maçã, no próximo episódio eu já começo a fazer algumas coisas Eu tenho certeza que ele dá maçã Porque vocês me falaram que o Ivysaur do Afren, ele dava bastante maçã Então com certeza o meu vai dar É só deixar ele parado aqui um tempinho Ou sei lá, deixar ele andando comigo Que ele vai dropando maçã a cada 20 segundos Creio eu que é isso mesmo que é assim que vocês me falaram É o Bubasaur e o Ivysaur Eu sei que o Bubasaur, quando ele tava aqui Eu dei uma... antes de eu dar uma evoluída nele Ele o pô e deu algumas maçãs antes Então com certeza o Ivysaur também vai dar, velho Certeza, absoluta que o Ivysaur vai me dar maçã Mas enfim, vamos começar logo com meu Ivysaur do bloco do azar Que eu falei de Ivys do bloco do azar Eu tô fugindo um pouco do assunto falando das minhas maçãs Deixa a maçã um pouquinho de lado Agora eu não quero maçã Vamos pro lugar primeiro onde não tenha nada Deixa eu colocar meu Pokémon aqui Deixa o Ivysaur lá parado que ele vai me dar as maçãs Deixa ele lá E vamos vir pra um lugar que não tenha nada a meu perto Porque eu não quero acabar com minhas coisas, óbvio Aqui, perfeito Aqui é o lugar perfeito Olha ali, ali tem bloco de... tem bloco de diamante Ah, ali tem bloco de diamante Olha, tem alguém que tá pegando os bagulhos e tá deixando pra trás Vamos lá então Eu vou colocar uma aqui já e vou fazer com carne podre as primeiras Então, se... Ah, peraí 15, 30 Vamos lá 45, velho Isso aqui gasta muito rápido Eu vou ter muito pouco Porque é muito difícil conseguir carne podre, velho Porque tem que ficar atrás de cavalo Porque esse cavalo zumbi E é muito difícil E tem... E, velho, eu juro pra vocês Item do azar é mais difícil de conseguir do que item da sorte Eu juro, juro, juro pra vocês Item da sorte aqui é muito fácil, velho De azar não dá É muito difícil Então vai, vamos lá Vai, por favor Sorte, sorte, sorte Sorte seja primeiro Vai, vamos lá E... O que é isso aqui? Tá de zoeira, né, velho Ah, você não quer Vem contra o meu Alvissaur Aí o meu Alvissaur Bota-se pra dormir Depois ele vem aqui E te dá logo um Poison Bem de zoeira mesmo Bem de zoeira mesmo Bem de zoeira Vai tomar o Poison Tá dormindo ainda Toma Aí, fechou Eu, dude, não tô madando Esse que é o bom Eu pensei em tudo Menos isso E outra O meu Alvissaur Ele é tão forte, mano Que ele tem o bagulhinho lá Que eu... Como é aquela merda que eu esqueci? Ele tem o... O negocinho de dar... De deixar dormir Então Tem um Pokémon meu Que eu acho que tem Dream Eater Que é um ataque muito forte Se você faz o outro Pokémon dormir Eu tô em ideia De fazer o Alvissaur Sem a linha de frente Às vezes E depois usar o Dream Eater No outro Pokémon Que aí facilita muito minha vida Que tipo Aí eu vou ter basicamente Um Dream Eater bem gostosinho Pra usar no cara Que dá O Dream Eater Pra quem não sabe É um ataque Que ele me dá Vida Me dá metade da vida Que eu der o ataque do cara O ataque dá 100 Então ele vai dar 100 no cara E depois me dá 50 de vida Isso é muito bom Mas vamos lá Vamos quebrar mais Quebrar mais Quebrar mais E... CD Peraí que vem aqui Slug de bomba Né 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 Ruim Mas não é bom Eu tô pensando em abrir Diversas coisas Peraí Eu vou abrir mais algumas aqui Abre essa daqui de 40 Vamos ver Peraí A gente tem que achar O azar perfeito Se assim eu posso falar Ó o recuperador total É bom A gente tem que achar O azar perfeito Porque tem vários níveis de azar A gente tem que achar O azar perfeito Ó O de 40 Ele parece ser bom Vamos lá E... Tá O de 40 Dá esses negócios aqui Que é esse aqui Carbo Dá essas bostas aqui Que eu não vou usar Com certeza Vamos tentar uma 100% Dane-se Peraí Vai Dá uma 100% Pra nós aí Pronto Já Dá uma 100% E... Pô Tá de zoeira né Vem o Skarmory agora Mano Eu não tô entendendo Essa daqui Block Ela não vem É uma lucky block Do azar Que não vem azar Que merda é essa Mas tipo Não vem azar naquelas Não vem uma Master Ball Nessa merda Pô Não, não Não quero batalhar Sai daqui Sai daqui Sai daqui Vai batalhar comigo não Vai pra lá Vai pra lá Bichão Pô Tá de zoeira Mano Tá vindo nada Que merda é essa Eu vou gastar Minhas 19 Que eu tinha Isso aqui é treta Pra fazer isso aqui Vocês não tem noção É difícil Tem que ir atrás de lucky block Pra depois fazer mais Não vem nada Cagado o negócio Vou tentar só um azar Pega o olho aqui de aranha Ainda bem que sobrou bastante coisa do azar Ainda vai 10% de azar Vamos que vamos Poxa Achei o perfeito O 10% Pelo visto É o que dá coisa É que dá lucky block Dá lucky block Não dá pokebola Vai Ah Ele mesmo Achei galera Achei É o 10% É o 10% É o 10% Que dá pokebola Ó Vamos lá Vamos fazer logo 2 10% Faz 2 Pega mais uma aqui Fechou Mano Tomara que seja Vai Master Ball Vai Master Ball E Spinark Não sei onde eu vou enfiar a Spinark Vai E aqui Pô Um graveto Onde que eu vou enfiar um graveto Meu Deus do céu Tá acabando já mano Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar minha secreta Poxa Gente Não Aí é mancada Aí já é mancada É sacanagem né Não vem nada pra mim mano Poxa É sacanagem Eu abro 19 Lucky block Do azar E nenhuma Me vem Me vem uma merda De um negócio Não dá de ver De matar as peixes Nenhuma Ó Boa Matei Ó Gosta assim Vai Vessauro Pano Eu isoli Vamos ver o que posso tirar Vamos tirar esse Assim Desplendidão 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 Pera vida Vou tirar esse aqui É Eu tenho de atrás De o que De o que que eu tenho De atrás Eu tenho de atrás De mais pokebola Detalhe Pokebola não Desculpa Lucky block Pokebola Tão louco Jesus do céu Sai daqui Tô tão chato Como vem um trapinte É aproveitei que o server caiu E voltei aqui galera Já peguei mais algumas Lucky blocks É No meu tesouro escondido Se é assim eu posso falar né Amigos Porque nós é assim Tá ligado Nós escondemos tesouro aqui Tudo mais Acho que vocês lembram Que eu escondi Algumas coisinhas No meu episódio Bem lá no início Eu escondi um negocinho Um baú Onde eu deixo Todos meus itens de valor Então É isso aí Nem todos Falar a verdade Não deixo todos lá Vamos ver aqui Primeiro Eu vou fazer mais algumas Do azar Óbvio Que eu achei que o 10% É o porcento perfeito Aquele 10% vagabundo Tá ligado Vamos quebrar mais algumas aqui E Pô É zoeira né Não dá Não dá Não dá Gente Tô ficando decepcionado Já vocês falaram pra mim Que a Lucky Block do azar Dava 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 masterball Não tô vendo masterball até agora Não vi nada Ó Tô vendo só pokémon É pokémon bom É pokémon bom Mas não é Sabe Não é o que me agrada Eu não quero esse tipo de pokémon Eu quero masterball Eu não quero pokémon Vai me dá masterball Ô louco Deu mesmo Peraí 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 Que o negócio ficou bom Peraí Que ficou bom Vamos trofos Ah não quero batalhar não Pelo amor de Deus Por que todo mundo quer batalhar comigo Ô Jesus Cristo Para de vir batalhar comigo Eu não quero batalhar Vai dormir Vai Dormiu Botou pra dormir Vai só Botou pra dormir Quase tomou um pau ainda Jesus Deixa Deixa pra Troca Vai 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 no braviar Braviar e dá um tapa Aqui já mata Tchau É nóis Valeu Olha deu maçã Caraca Que bom Olha Mais maçã Peraí Mais uma do azar Ih Vamos que vamos Mesmo pokémon Adoro Mano Eu vou fazer mais uma 100% do azar Galera Peraí Peraí A gente faz assim Assim Depois faz uma 100% do azar Peraí Rodeia ela Que facilita mais ainda Não é fofo Se eu rodeia o bagulho Fica até da hora Rodeia aqui ó Puxa Fechou 100% do azar Vamos ver Vai vai Por favor Masterball 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 Vai 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 Eu tô vendo que o negócio é no 10% Vai Vem O que é isso aqui Que bosta é essa Tô de sacanagem né Tá de dinheiro com a minha cara Tô de sacanagem com a minha cara Vai Tô de novo Vamos que vamos Olha mais uma avissar Sai não quero batalhar não Sai de bar de mim Esse pokémon tudo quer batalhar Pokémon batalhando caramba Ó Vamos pegar mais duas do azar E fazer uma 100% Pega aqui Fechou o rolê Vai 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 Pô Essa aqui definitivamente é do azar né Tá de sacanagem Essa aqui É um O nome da pokebola fez uso Eu vou O nome da pokebola O nome da pokebola fez uso Eu vou aproveitar e vou deixar ela aqui Essa lava Porque é bom que as vezes eu tava atrás de lava Pra fazer aquela obsidian mano Vocês não tem noção Foi um saco pra fazer aquela merda Olha Lucario Caraca Vem cá Vem Vem Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu gosto de você Você é o melhor pokémon do mundo Dá aqui Isso Se você quer batalhar Você é um pokémon que gosta de batalhar amigo Eu vou te capturar com uma kickball Você vai ter que ser ela Porque se não for ela Você vai matar o meu braviário Certeza que você é um pokémon forte do caramba Vai Não foi Ai meu Deus do céu Eu tenho que pensar Como que eu vou capturar essa bosta Pelo visto Esse aqui é um Lucario Sem ataque galera Então eu tenho muito tempo Eu vou usar uma repeatball Porque eu não sei como é que funciona Eu não tenho a menor noção Como é que funciona Eu não sei que eu capturei Meu Zoroark com ela Mas eu não sei como é que funciona A repeatball Mas pelo visto é boa Porque quase capturou um Lucario Então vamos tentar mais uma coisa Vamos lá Pera aí Vai outra ball de novo Eu tenho que saber Como é que funciona a repeatball Porque eu não lembro O bom desse Lucario É que ele não tem ataque Então eu não tenho que preocupar A bosta nenhuma dele Tentar me matar Porque ele não vai tentar me matar Ele não tem ataque Então eu só vou ter esse Lucario Só porque Ou eu vou ter ele pra negócios Então eu posso ter ele pra negociar Pessoas precisam de Lucario Nessa série que eu sei Eu tenho certeza disso Porque Lucario é bom Quem não quer Lucario né Capturou Boa Amém Glória a Deus Jesus Cristo Agora eu tenho um Lucario Perfeito E eu só tenho mais uma Lucky Block Né Então eu não vou ficar gastando 200 episódios Fazendo um Lucky Block 6 né Então vamos fazer o seguinte Essa aqui tem que ser a 100% Ela tem que ser aquela 100% Sem 99 nem nada E vamos tentar por favor galera Fecha o olho Vamos 10 Ave Maria 10 Pai Nosso Faz a dança Vai dança Nossa Vai milagre Vamos lá Vamos lá Aqui vai vir Aqui vai vir Aqui é Master Ball Eu confio 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 Ih Pô tá de sacanagem né mano Não vou te matar Não 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 Volta aqui Eu vou aproveitar Vou treinar meu Lucario em você Vem Vem aqui Não não Tá de sacanagem É mesmo esse Lucario não tem ataque Ah ele tem Force Palm Pô tem um ataque mal forte mano Como esse Lucario não matou meu Braviário O Lucario pra ataque Force Palm Mano Ele não matou meu Braviário Não tapa só Nossa esse ataque é muito forte Até onde eu lembro Pera aí deixa eu ver se é esse ataque mesmo Pera aí Sumar e Moves É esse mesmo Force Palm Me dá 60 e acerta mano Caraca Pô esse Pokémon ele é forte Ele é tipo Ele é tipo Como é que eu gosto Esse daqui ele é tipo tanque mano Deixa eu ver se ele mesmo é tipo tanque Não ele é tipo ataque Que bosta é esse Pokémon de ataque Mas não tem ataque Tá não tem de merda nenhuma Mas enfim galera Eu vou ficando por aqui É Deu uma Master Ball Melhor que nada né A gente tem uma Master Ball agora mais Mas não Não foi aquilo que eu esperava Eu abri Luck Block pra caramba E consegui só uma Master Ball Isso não é nada bom É sinal do que eu gastei Luck Block à toa E eu vou ter que voltar a minerar Igual um desgraçado Mas nesse episódio Eu mostrei pra vocês Minha fonte de Como é que negócio Minha fonte de maçã E também mostrei pra vocês Qual vai ser minha estratégia Que vai ser trocar Um lendáriozinho Que é esse Raikouzinho aqui Com o Portuga Por um Pokémon tipo Dark Que eu preciso Eu quero ter os 6 Pokémon tipo Dark Eu quero ter o meu ginásio Inteiro E completinho Mas enfim Eu vou ficando por aqui No próximo episódio Eu volto pra vocês Com alguma novidade Eu não sei Não sei como que eu vou Não tem melhor noção Que eu vou fazer no próximo episódio Eu só Só vai Mas enfim galera Até o próximo episódio Abraços e falou Caso queira mais Liga Pokémon Deixa o seu gostei E não esquece de comentar algo Porque eu leio todos os comentários Porque eu leio todos os comentários Isso aí Eu tinha bugado tudo Tchau Fui